Belezinha rapaziada do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Riva Rectifica Galerinha, CG500, atualizações que a gente está fazendo no motor Além de tudo que eu falei no último vídeo, eu já tinha montado a parte de baixo ontem Eu já tinha montado o câmbio, mas eu fiquei com uma coisa muito, que não me deixou legal Não me deixou de mente confortável, a minha mente ficou perturbada a noite todinha Porque eu vi um problema e iria arriscar, mas decidi desmontar de novo e fazer uma melhoria Vou explicar para vocês que melhoria é essa Bom, já estou aqui com a carcaça do lado da embreagem Quem conhece sabe que esse rolamento aqui do eixo do pinhão Que é um rolamento de agulha, ele é problemático E nesse meu motor, quando eu desmontei, ele já estava com probleminha Devido ao torque do motor E eu iria, eu tinha montado já a parte de baixo com esse probleminha Mas eu não fiquei com a mente confortável não Aí eu decidi fazer o que? Abrir Reabrir a carcaça Apesar que ficou muito fininha aqui Mas Já mostro O que foi que eu fiz para não vir a trincar nessa parte Né? Estou aqui com o rolamento Esse rolamento aqui Galera, não lembro qual é a medida até aqui É 60, 0 Deixa eu me ver aqui de perto No claro 60, 60 Estão me vendo aí? É o 60, 0, 2 60, 0, 2 O da NX 200 Eu acho que ele é o 6, 2, 0, 2 É maiorzinho do que esse Porém, o centro é 15 milímetros E esse aqui, o centro é 15 E esse aqui Aqui ele mede 32 E o da NX 200 Se eu não me engano Ele mede 34 2 milímetros a mais E esse aqui tem 2 milímetros a menos Então foi a continha justa Para que não venha É... Ultrapassar essa barreira aqui O da NX 200, rapaziada Esse rolamento aqui é menor Certo? É um outro sistema Eu não vou estar explicando para vocês Que é um câmbio totalmente diferente desse aqui O câmbio completo Completo da NX 200 Com... Não dá Nessas carcaças aqui Certo? Não dá Eu tenho que utilizar O câmbio de CG Algumas engrenagens Dá para usar sim Mas todas não dá Aí eu vou estar Colocando esse rolamento aqui Já fiz o alojamento Fiz uma balharinazinha Já para a gente fazer esse serviço Essa balharina Já desenvolvi agora Não é coisa do outro mundo, né? Aí já fiz o alojamento Aí vamos tirar aqui Para mostrar para vocês Galera, eu não escondo nada de vocês não Estou mostrando Como foi feito Estou mostrando As alterações Que Que tem que ser feita Né? Isso eu já sabia Que iria acontecer Mas Aí vamos lá Aí para Não correr o risco De De trincar A carcaça Já reforcei aqui E fiz essa solda aqui Reforçando Certo? Dizer que vai aguentar Não vou afirmar nada Né? Porque O motor tem uma potência Muito grande E tudo pode acontecer Provavelmente aqui Ainda faço mais algum reforço Por essa região Essa região aqui E aqui Né? Mas A atualização de hoje Para vocês é essa Hoje eu não vou fazer mais nada Porque eu não vou ter tempo mais Mas é isso Carcaça aí já Retificado O alojamento Do comando de válvula Ou Aliás galera Desculpa Do Eixo do pinhão Certo? Eu vou só fazer uma limpeza aqui Nas máquinas E a gente já vai Postar esse vídeo Para vocês Limpar aqui Que é durante a semana Todinha trabalhando Fazendo os kits Fazendo os kits Para vocês Essa carcaça aqui É a que eu uso Para fazer uma pré montagem Para ver A altura de pistão Em relação Aos cilindros E durante a semana É muito trabalho E eu não limpo Deixo para limpar tudo No sábado Porque na correria Galera É trabalho aqui E trabalho lá Na retífica E fica Daqui Para a retífica Dá aproximadamente Eu acho que dá Um quilômetro De distância Daqui lá Aí a correria é grande Lá para cá Hoje Essa semana Fazendo umas cavas No pistão Aqui A primeira vez Que isso me acontece Durante todos Esses anos De indústria vital Essa é a primeira vez Que isso me acontece Furei um pistãozinho Aí Furei Um pistãozinho Isso aqui Galera Isso aqui é lixo Isso aqui eu não Utilizo mais Isso aqui é lixo Isso aqui Posso ser que eu use Para fazer Algumas medições Mas Para me repassar Para cliente A gente não passa Beleza galera É só Para deixar vocês Ligados No que está acontecendo Para não esconder Nada Né Ah Deixa eu falar uma coisa No vídeo de ontem É Disseram que o motor Quebrou Galera Foi uma quebra Assim O motor na verdade Não quebrou Ele aconteceu Um problema Que No funcionário Eu não tinha percebido Eu desmontei O motor Para fazer Algumas melhorias Né E revisar Mas eu não Eu não imaginava Que tinha acontecido Aquilo no câmbio Mas aconteceu Inclusive Nas duas Nas duas engrenagens Que a gente Forçou Aquelas engrenagens De partida Para funcionar No pé E A engrenagem De quarta marcha Que a gente Estava funcionando No tranco Justamente As marchas Que a gente Estava utilizando E olha Quando eu cheguei Nem a dar uma puxada Rapaziada Sim Aí comentando Sobre o vídeo De ontem Eu vi Alguns comentários A galera Não perdoa É Disseram Me viram Com a camiseta Da Autogiro Aquela camiseta Foi Uma Exclusividade Que fizeram É porque Eu não mostrei A parte traseira Da camiseta Que tem lá Riva 500 Né Aí Disseram Que Quando a gente Está preparando Uma moto Um motor E se usar A camisa A camiseta Do concorrente Do Da pessoa Que a gente Está desafiando Para o pega Dá azar Dizem isso Né Será que é verdade Vé Justamente No dia Que eu usei A camisa Bicho E Sei não Sei não Mas aconteceu Deu o B.O. Mas Como eu estava Falando Para vocês Galera Quando acontece Um problema Geralmente A gente Nunca resolve Só o problema Que aconteceu Resolve Mais Um outros Que provavelmente É Venha Veria Acontecer Esse aqui Ia me esquentar a cabeça Isso aqui Eu já resolvi A questão Do vazamento De ódio Pelo suspiro Que eu fiz Já desenrolei Por que Estava vazando Só pelo suspiro Que eu fiz E não por esse Que é o original Já descobri Por que É O sistema De embreagem Também Já desenrolei O por que Que ele não Estava liberando Por completo Outra coisa Os filtros Centríficos Vou ter que fazer Uma alteração Zinha também Beleza E provavelmente E provavelmente Provavelmente Eu Ainda coloque O sistema De partida De volta Provavelmente Ainda coloque Rapaziada Porque É Eu estou analisando Não vou dizer Que vou colocar Eu estou analisando Aliás Aliás É deixar esse pedaço De partida De lado Vou estar desenvolvendo Um sistema De De tranco De dar o tranco Na moto Igual aquelas motos De 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 competição Que tem Em autódromo Chega com Chega com Um Um Cavalete Com Um rolo E um motor Coloca debaixo Ali entre a balança E o pneu Dá O tranco E já funciona Já vou fazer isso Também Provavelmente Já faça isso Assim que eu Finalizar a pintura E mandar A moto Para Estúdio Moto Mais Lá em Itapetim Pernambuco Para estar fazendo O escapamento Valeu É mais uma Atualização Um abraço Aí meu amigo Vovôzinho Autosservice Na cidade De São Vicente Do Ceridó A galera Da H2 Eita H2 Ou R2 Bom galera Tem aí Nos meus stories Tem aí As postagens Da Riva 600 Vai lá E confere Esqueci Se é A2 Ou é H2 Desire Ela no Viana Race Lá no Viana Vai nos stories Do Viana Race Que tem lá Sobre a Riva 600 E Não esquece Também Vai no Instagram Estúdio Moto Mais Deixa O seu O meu Agradecimento Né E agradeçam Por mim Também lá Começa a seguir Estúdio Moto Mais E Império 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 Importes Império Importes Que são os parceiros Da Riva Retífica Também Um outro parceiro Aí nosso É JE Eletrodo Em Caruaru Sprint Fight Motopart Né Sprint Fight Painéis Também É um dos nossos parceiros E também G-Scape Galera Vai na G-Scape E Comenta bastante lá Sobre a Riva 600 Na Viana Race E se eu não me engano H2 ou R2 Esqueci Infelizmente Eu Sou esqueci Então é isso Valeu Um abraço A todos vocês Fica com Deus Vamos Lavar E Amanhã Se der tempo A gente faz Uma montagem Ou Segunda-feira Valeu galera Um abraço Fica com Deus A todos vocês Até o próximo vídeo Que Deus abençoe Cada um de vocês Que esse final de semana Seja abençoado E amanhã Vai ter churrasco Lá em Cubati Na cidade Do Motocross Capital do Motocross Lá na casa Do meu amigo Tuam Da Tuam Auto Service E Tuam Auto Pest Vai ser churrasco A forma Eu nem vou Jantar hoje E nem vou Tomar café amanhã Vai ser o dia todo De churrasco Ele está lascado comigo Vou comer carne Até Vomitar de volta Valeu galera Tchau